Olá meus amigos do canal do Plantar e Viver, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hoje eu vim fazer uma filmagem de um limão galego aqui nas imediações do meu trabalho, isso é um pé de limão com 10 a 15 anos, consegue frutificar em torno de 4 a 5 vezes por ano, deve ter em torno de 4 a 5 metros de altura, é um pé no qual é utilizado para os frutos aqui no serviço mesmo e para os funcionários que acabam pegando e fazendo suco para eles, esse pé também ele é podado com a mesma empresa que faz jardinagem aqui no serviço, vocês conseguem perceber aí claramente a quantidade de frutos que ele tem, é um pé super desenvolvido, fica aí a margem da lagoa aqui da cascata, vocês conseguem perceber aqui do lado esquerdo, a cascata, a terra aqui é extremamente úmida e quando a cascata transborda, literalmente a água desce por esse caminho aí que vocês conseguem perceber e vem aqui e mole, umidece o pé desse pé de limão galego, esse pé aí já vai para os seus 15 a 20 anos, é um pé bem grande, vou dar alguns passos para trás para vocês terem uma noção aí e vocês conseguem ver o que que é um pé de limão bem cuidado, com flores novas, flor nova, quantidade de flor que tem, os néctas, as abelhas que vem aqui é fazer o desenvolvimento do pé de limão, olha o tamanho dele, é muito muito grande, ali vocês conseguem entender uma proporção que é um poste do lado e a altura que está chegando aí ele próximo ao poste, esse é mais um vídeo da minha série das plantas frutíferas e palmeiras que eu vou gravar aqui em torno do meu serviço e vou passar para vocês, um abraço a todos, fique com Deus, curtam o canal, façam parte aí, se interagem, tire suas dúvidas. Tchau, tchau.